Olá, tudo bem? Está começando agora mais um da sua conta. No programa de hoje nós vamos falar sobre a reeleição da presidenta Dilma Rousseff e a repercussão no mercado brasileiro com a alta do dólar e queda da bolsa. No segundo bloco é vez de falar sobre as expectativas do mercado internacional com a vitória de Dilma. O da sua conta de hoje já está no ar. Com cerca de 54 milhões de votos em todo o país, Dilma Rousseff foi reeleita presidente do Brasil. Mas a vitória da candidata do PT causou inquietação no mercado financeiro brasileiro, apontando queda na bolsa de valores e nas ações da Petrobras, além de registrar a alta do dólar. Para falar sobre o assunto eu converso com o economista e professor Dalfal, Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Bom, o que a gente viu foi uma repercussão negativa da vitória de Dilma. Isso já era previsto acontecer, já que essa eleição foi muito disputada? Olha, Maria, pelo histórico que nós temos de eleições do PT, desde o primeiro mandato do presidente Lula, passando pela eleição do segundo mandato e a primeiro mandato da Dilma, o mercado financeiro sempre reagiu mal, muito mal. Para lembrarmos um pouco, na transição do governo FHC para o governo Lula, mesmo com toda a crise cambial, todo o problema muito sério do final do governo FHC, a perspectiva de Lula e a aproximação de sua vitória botou o dólar, por exemplo, a R$ 4,00 naquela época. Você teve uma espécie de turbulência muito grande em relação das expectativas que o governo Lula ia fazer. Foi preciso, por exemplo, o governo Lula escrever um documento chamado Carta ao Povo Brasileiro, mostrando suas intenções para o mercado e praticamente se acomodando dentro da camisa de força que o mercado impunha em termos de política econômica. Não seria diferente agora com a reeleição da presidenta Dilma. O mercado financeiro, na verdade, ele impõe sua agenda e uma das formas de impor sua agenda é criar, de certa maneira, movimentos falsos no sistema econômico, movimentos que perturbam, digamos assim, o equilíbrio macroeconômico e é como se, por exemplo, se tivesse um termômetro ali do que o mercado está sentindo no momento em que a reeleição da Dilma se consolidava e aponta mais ou menos o que, de certa forma, em termos de política econômica o governo deveria seguir. Mas aí depende do que a presidenta vai querer discutir em termos de avanço do país, como é que vai ser a combinação, por exemplo, entre política econômica de combate à inflação e ajuste fiscal e essa relação dessas políticas econômicas com o crescimento econômico e com a geração de emprego. Então a gente sabe que isso também é um cabo de força. De um lado está a presença da República em uma plataforma, um projeto de governo de país, do outro lado o mercado financeiro com seus interesses mais imediatos e de curto prazo. Agora, esse movimento na queda da Bolsa é até visto por muitos especialistas como um movimento normal, tendo em vista que no mês de setembro houve muitos investidores de olho em ganhos de curto prazo, que vêm e vão. Na verdade, existem os investimentos de longo prazo, que você colocou, e os de curto prazo. Aqueles que apostam no futuro, eles não se movimentam muito, eles não saem tirando recursos de uma carteira para colocar em outra, ou então remetendo para o exterior. Os de curto prazo é quem são os mais nervosos. Agora, quando esse programa for o ar, nós já sabemos, por exemplo, que o mercado financeiro já se acalmou depois daquele domingo na qual a presidenta se reelegeu. Até a expectativa da eleição, o mercado, pelo termômetro da Bolsa de Valores, ela caía, o dólar subia. Para o passado já um tempo, o mercado já está se acomodando normalmente, é o ritmo normal da economia brasileira. Agora, a grande expectativa do mercado e também dos eleitores é com relação à condução do Ministério da Fazenda. Guido Mantega realmente deve ser substituído? Qual é a aposta? Bem, na verdade é o seguinte, a presidente Dilma já acenou de que o ministro da Fazenda não continuará o mesmo. É bom lembrar que o Guido Mantega foi o ministro que mais tempo ocupou a pasta. Também louvar o ministro Mantega, apesar das críticas que ele vem sofrendo, de que foi um ministro no qual, ali no auge da crise financeira internacional, ele não deixou a crise contaminar a economia brasileira e a economia brasileira cresceu extraordinariamente em 2010. Agora, é evidente que há um desgaste natural do Ministério da Fazenda, a figura do Guido Mantega, e também há um desgaste natural dele próprio. Segundo, já me confessaram pessoas muito próximas ao ministro, ele também está muito cansado e ele realmente acha que é necessário essa substituição para o bem da saúde dele também e a própria negociação ou relação do governo brasileiro com o mercado. E no próximo bloco a gente fala sobre os reflexos internacionais da reeleição de Dilma Rousseff. O da sua conta volta logo depois do intervalo. Até já!